Fala galera dos Escalapitites, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escalapitite e eu tô de volta aqui para mais um vídeo do Space Engine. Bom pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos dar uma explorada em um objeto bem raro de conseguir observar, que é um pulsar binário consistindo de uma anã branca e uma anã vermelha, que é o pulsar AR Scorp. Esse conjunto forma, né? Este objeto. Então, antes de mais nada, se inscreva aí no canal dos Escalapitites, são vídeos do espaço todos os dias então. Bora lá! Bom pessoal, então vamos colocar aqui no nosso localizador este objeto bem comum. Então, ele que está a uma distância aproximadamente 380 anos-luz aqui da nossa Terra, naquele ponto ali na direção da constelação de Escorpião. Ele está mais precisamente ali na cauda da constelação de Escorpião, que está logo ali do lado da constelação de Libra e acima ali da cauda da Serpente. Então, deixa eu tirar aqui os marcadores e bora lá! Vamos observar este sistema que é bem comum. Então, ele é o primeiro pulsar anão branco a ser descoberto. Olha só que incrível! Estamos nos aproximando, então está aqui ele, pessoal. Olha só que incrível! Ele forma, portanto, este conjunto aqui. Aqui, nós temos uma anã vermelha e uma anã branca. E uma curiosidade, nós estamos aqui na nebulosa, próximo aqui, Antares. Então, este vídeo aqui vai ficar um show de imagens, tá? É um sistema muito bonito que se forma aqui, para vocês terem uma noção, tá? Olha só, nós estamos aqui na nebulosa de Antares, tá? Afastando um pouquinho aqui, para vocês verem. Olha só isso! Aqui está Antares, esta nebulosa linda, ela, né? Deixa eu mexer um pouquinho aqui na exposição. Então, esta aqui, pessoal, é a nebulosa de Antares, tá? E o objeto que nós vamos explorar está bem aí nesta região. Então, portanto, aqui, Antares. Então, vamos colocar aqui, novamente, o marcador nela. Então, aqui nós temos uma anã branca e uma anã vermelha. Vamos ver o posicionamento delas aqui, em relação ao mapa aqui, do Space Engineer. Vamos ver. Então, aqui está ela, né? Este sistema binário aqui. Uma anã branca e uma anã vermelha. Não temos planetas aqui neste sistema. Eles aqui, em relação a estrelas próximas, tá? Olha, tem uma estrela com um brilho bem intenso ali. Um sistema binário de uma estrela azul. E reparem aqui, né? Temos em torno aqui a nebulosa de Antares. E aqui, a posição em relação à nossa Via Láctea, né? Na direção da constelação de Escorpião. Então, ela forma um sistema bem interessante aqui, pessoal. Olha só essa visão de fundo aqui, incrível. Olha só isso. Que forma, né? O efeito de Antares, essa nebulosa, né? De Antares. E aqui está o nosso alvo. Olha só isso. Então, olha só que incrível esse jogo de cores que se formam, né? Este pulsar, pessoal, ele é de um tamanho aproximadamente igual ao da Terra, tá? Então, nós temos um tamanho similar aqui para efeito de comparação. Então, esta composição dele aqui é mais ou menos o tamanho da nossa Terra. Avançando um pouquinho aqui no tempo, olha só o efeito legal que fica. Então, é um sistema binário de duas anãs aqui. Uma em órbita da outra, então, fica um efeito muito legal. Que se forma aqui. Aqui a Ana Vermelha, nos aproximando dela aqui. Olha só que legal que fica, né? A visão em relação lá à Anã Branca. E aqui da Ana Branca, a visão que temos em relação lá à Anã Vermelha. E essa é a órbita que elas realizam aqui. Vamos ver como curiosidade aqui. Antares, olha só. Está logo ali, né? A Estrela Antares. E forma esta nebulosa aqui em torno. É uma nebulosa muito bonita, né? Então, olha só o efeito que se forma com a nossa Via Láctea de fundo também, né? Desta região da Estrela Antares aqui. É incrível. E para ficar bem legal, pessoal, vamos explorar aqui uma estrela que contém aqui um planeta próximo. Então, vamos ver o que nós temos aqui. Vamos ver se encontramos planetas. Temos uma Ana Vermelha próxima aqui também, com oito planetas. Então, vamos ver uma visão aqui que vamos ter em relação a Antares de fundo. Então, aqui temos oito planetas. Vamos ver essa formação. Temos planetas Escalapitites. Está meio verde. Gigantes gasosos. Olha só que interessante. Vamos ver esses gigantes com anéis aqui. Vai ficar um efeito bem legal. Então, olha só que incrível, né? Esse aqui é um gigante gasoso com 60 objetos aqui em órbita, né? Muitas luas em órbita. E esse é o efeito que fica aqui em relação a Antares lá de fundo. Olha só que legal. Olha só que legal. aqui uma de suas luas que estão em órbita aqui, né? E pousamos. Então, olha só que incrível. Olha só que incrível essa visão de fundo de Antares. E aqui vai se formando esse gigante aqui. Lembra Saturno um pouquinho, né? E lá de fundo, Antares. E lá de fundo, Antares. Incrível, hein, pessoal? Bom, pessoal, vou finalizando por aqui. Eu espero que tenham gostado. Sugestões de exploração? Deixem aí nos comentários, que os Escalapitites vão lá e exploram. Se inscrevam aí no canal dos Escalapitites. São vídeos do Espaço todos os dias. Até a próxima, pessoal. Valeu!